Você sabe qual que é o maior inimigo hoje que atrapalha com que as pessoas cresçam profissionalmente? É o excesso de informações. Estranho, né? Excesso de informações. Estima-se que há 30 anos atrás, há 30 anos, uma pessoa que ela vivia uma vida inteira, ela não recebia a quantidade de informações que ela recebe, como a pessoa recebe hoje em 10 anos. Olha que doido isso. Só que nós estamos em uma geração das pessoas com obesidade cerebral. As pessoas que sabem de tudo, porém não aplicam nada. Não seguem um método, não seguem uma profissão, não seguem uma linha de raciocínio. A todo tempo elas ficam mudando os métodos. A todo tempo elas ficam inventando novas ondas. Eu tenho relativo sucesso dentro da minha área profissional porque eu comecei a minha profissão em 2004. Tive que fazer algumas coisas no meio do caminho para poder me sustentar financeiramente até atingir o ápice financeiro. Ótimo, tive que fazer. Mas nunca perdi o quê? O meu propósito, o meu foco, o meu objetivo principal. Tudo que eu estudava, tudo que eu lia, tudo que eu pensava estava relacionado a chegar àquele determinado local ao meu objetivo principal, ao meu propósito de vida. Hoje eu vivo uma vida extraordinária. Uma vida cheia de realizações. Porém, tudo começou com um propósito e tudo começou com poucas informações direcionadas para o objetivo que eu queria na minha vida. Se eu pudesse dar uma dica para você, para que você alcance êxito na tua vida é, coloque foco. Porque tudo aquilo que você focaliza vai expandir. Isso é um fato. Esqueça os atalhos. Esqueça de todo momento ficar olhando para o lado, querer mudar. Ah, eu vou ver isso daqui porque isso daqui dá mais dinheiro. Ah, eu vou ver isso daqui porque isso daqui é melhor para mim. Não. Coloque. Escolha um caminho. Enquanto você não se tornar um grande profissional, não arrede o pé. Porque é isso que vai fazer com que você tenha muito êxito na tua vida.